Muito bem pessoal, o TV Outro Nível se encontra aqui nas proximidades da Praça do Farol da Educação no município de Urbano Santos, aqui do centro. Vamos conversar aqui com esses vendedores que são de fora aqui do município de Urbano Santos e estão aqui comercializando frutas. Nós temos a banana prata, a tanja, lá na frente laranjas. E olha ali, bem vermelhinha, a melancia. E o sabor é inigualável, uma verdadeira delícia. Ali, o senhor que veio de outro município, ele já nos falou que vem do município de Pedreiras. Aqui, nós temos uma compradora, uma cliente. E aqui eles negociando, já botou aqui na sacola, essa melancia aqui que é gigantesca. Deixa eu pegar para levar ela rapidinho aqui, aproveitando para comprar uma melancia. É, uma melancia para levar para os meninos. A família é grande porque a melancia é gigantesca. Ixi, lá em casa acho que tem mais de 10 meninos. É gente demais. Só neto. Sérgio Bahia tudo é neta. Qual o nome da senhora? Domingas. Domingas de quê? Da senhora Fontenelle. A senhora trabalha de quê? Ou já é aposentada? Eu sou aposentada, eu sou lavradora. Mora aqui mesmo em Rubando Santos? Mora. Na sede? Na perto do campo de aviação. Muito bem, obrigado pela entrevista. Muito bem, aqui ela já adquiriu a melancia, aqui dando o troco da moradora ali das proximidades do campo de aviação. Qual o nome do senhor? Salomão da Silva. O senhor é de onde? Sou de Pedreiras. Por que sair de lá para vir comercializar suas frutas aqui em Rubando Santos? Desde 2008. Desde 2008 eu trabalho aqui. Toda semana eu venho. Vende bem aqui os produtos? Graças a Deus vende. O que é que mais sai? Sai tudo. Aqui sai a melancia, sai a banana, sai a laranja, sai a tangerina. Tudo se vende. Se eu quiser comprar essa melancia aqui, já cortada, custa quanto? R$ 5,00, R$ 4,00, R$ 2,00 e R$ 3,00 a fatia. Ela inteira? Inteira. Essa daqui custa R$ 15,00, essa custa R$ 13,00. Aí valeu o preço, né? Tem semana que nós temos até de R$ 10,00, R$ 5,00. Valeu o preço que a gente compra lá, eu compro na Bahia, eu compro no Tocantins. Viu? Pois é. É importante trabalhar com dignidade. Com dignidade. Criei a família todinha trabalhando nesse ramo. Tenho 30 anos no ramo. Tenho 40 anos de caminhoneiro. Ok. 30 anos no ramo de fruta, viu? Ok, obrigado aqui pela entrevista e mais uma vez nós vamos concluir essa matéria. O que nós estamos fazendo justamente aqui nesse caminhão que traz muitas frutas para o município de Urbano Santos. Não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível. Ativar o sino para todas as notificações. Deixar o seu like e fortalecer o nosso canal. Grande abraço e até a próxima reportagem. Obrigado. Obrigado.